Então abre a tua Bíblia aí em 2 Reis 4 Abre a tua Bíblia aí em 2 Reis 4 Ah Jesus, como o Senhor é maravilhoso Tremendo é o teu nome, Jesus Amém? 2 Reis 4 Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu Teu servo, meu marido morreu e tu sabes que ele temia o Senhor Mas agora veio um credor que está querendo levar meus dois filhos como escravos Eliseu perguntou-lhe, como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu, tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite Então disse Eliseu, vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos Mas peça muitas Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo Depois disso ela foi embora Fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles traziam Quando todas as vasilhas estavam cheias Ela disse a um dos seus filhos Traga-me mais uma Mas ele respondeu, já acabaram Então o azeite parou de correr Ela foi e contou tudo ao homem de Deus que lhe disse Vá, venda o azeite e pague as suas dívidas E você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar Amém? Oh que milagre Oh que milagre maravilhoso Eis que existia uma viúva e a viúva estava em apuros Ela estava desesperada Porque o marido dela tinha contraído dívidas e deixado ela completamente endividada, desesperada E o que ela vai fazer? Pedir ajuda Pede ajuda para o profeta do Senhor Que dá uma orientação a ela Pega o azeite que você tem em casa E começa a encher as vasilhas que você vai pegar emprestado das suas vizinhas E ela começa a encher As vasilhas E simplesmente todas as vasilhas são cheias E o azeite só acaba quando a última vasilha é completamente cheia E aí eu lendo esse texto Pedindo ao Espírito Santo que falasse comigo E o Espírito Santo trouxe ao meu coração algo assim Que eu nunca tinha ouvido Na verdade ele me falou muitas coisas Ele primeiro trata com a gente, né E aí Eu comecei a pensar nas coisas que eu já vivi E uma coisa que eu pensava muito Era sobre filho preferido Quem aqui tem um irmão ou irmãs Que não é filho único Quem não é filho único aqui Já passou pela sua cabeça? Porque pela minha já passou Se os meus pais tinham filhos preferidos Se eu era preferida do meu pai Se a minha irmã era preferida da minha mãe Já passou pela sua cabeça isso, gente? Ou só na minha? Passa na nossa cabeça Será que eles têm filhos preferidos? Será que eu sou a favorita do meu papai? Será que eu sou a queridinha do pai? A menina mais ligada com o pai, né, gente? Isso a psicologia explica Depois a Patrícia vai falar isso pra gente Mas aquilo passava pela minha cabeça Mas lá em casa meu pai nunca teve isso Nem minha mãe Então passou, mas logo foi embora E isso foi muito bom Porque ele nos criou Eles nos criaram com um amor muito grande Eu e minha irmã Mas por muito tempo Eu achei Que o meu Deus Tinha filhas preferidas Que o meu Deus Tinha filhos preferidos Que ele abençoava mais Que ele se revelava mais Filhos Que ele depositava mais poder Eu ficava pensando Meu Deus Por que que você estava olhando assim, Ju? No telão? Não vi no telão? Entendi E eu ficava perguntando Meu Deus Será que o Senhor tem filhos preferidos? Será que eu sou filha preferida do Senhor? E por muito tempo Eu achei que sim Que eu Que eu não era preferida do Senhor Mas que Deus tinha filhos preferidos Mas não é o que Deus diz em João 3,16 O lema da Bíblia Porque Deus amou o mundo E aí depois também Pedro vai falar Em Atos Ele fala Ah, agora percebo Verdadeiramente que Deus Não trata as pessoas com parcialidade Quando Deus começou a abençoar as pessoas De diversas tribos De diversos povos Ele começou a dizer isso Depois em Efésios 5,1 Também a gente pode ver Vocês são filhos Paulo fala Vocês são filhos queridos de Deus E por isso Devem ser como Ele Todos vocês são queridos de Deus E aí eu fui vendo que A gente pode entender Que Deus tem filhos preferidos, sim E aí Eu decidi ser uma filha preferida de Deus Você decidiu isso? Sabe por quê? Porque a medida que você vai ter de Deus Vai ser o tamanho da sua fome Porque o quanto você vai receber de Deus Vai depender do tamanho da sua fome por Deus O tamanho da presença de Deus na sua vida Se limita àquilo que você quer dele Se você se entrega completamente a um relacionamento Você está começando agora E aí você está ali apaixonado Mas está receoso Eu conheço algumas meninas que são assim, né? Tiveram algumas decepções no passado Aí começa um relacionamento Aquele que pode ser um homem de Deus Mas começam cheio de desconfiança Não, não vou amar Não, não vou Não vou me entregar completamente Não vou Não vou me expor Não vou expor meus sentimentos E eu já aconselhei algumas mulheres Algumas meninas, sim Se permita ser feliz Se permita De repente essa é a tua chance De repente esse é o homem que Deus separou pra você E você vai se fechar Por causa das suas decepções passadas E muitas vezes é assim A gente se fecha A gente se fecha E a gente deixa de ter fome E eu quero falar um pouquinho sobre fome Porque quanto mais a gente tem fome de Deus Mais a gente recebe de Deus O tamanho da tua fome É o tamanho da presença de Deus na sua vida Mais fome, mais presença Menos fome, menos presença A sua fome espiritual dirá Qual é a medida da presença de Deus na sua vida São os famintos que experimentam mais São os famintos que conseguem experimentar a glória Tocar a glória de Deus São os famintos Tem muita gente, não sei você Mas de vez em quando tem uma pessoa Fazendo algo assim totalmente inesperado E aí eu sempre penso Meu Deus, de onde ela tirou isso? De onde ele tirou isso? Eu nunca terei imaginado isso Pra alguns é criatividade mesmo Pra outros consegue fazer proezas Por causa da fome que eles têm de Deus Grandes avivalistas Grandes homens e mulheres de Deus Pisaram em solos estranhos Em solos diferentes Em solos totalmente Totalmente diferentes pra eles Porque eles queriam mais de Deus Porque eles não estavam satisfeitos Com aquilo que eles tinham A gente tem um exemplo na Bíblia E o nome dele, vários, vários, vários Mas um exemplo que eu quero citar pra vocês É Jacó Jacó significava um nome enganador Porque ele tinha enganado seu irmão Mas ele teve um encontro com Deus Numa noite Ele lutou com Deus E quando Deus feriu A coxa dele A perna dele Pra que ele simplesmente parasse Ele falou Chega Eu vou embora agora O que que Jacó falou Não vai embora Sem antes me abençoar Não, não vai embora Sem antes me dar a minha porção Sabe, eu vivo num tempo Na minha vida Que Por isso que eu falo tanto isso Nos cultos Eu quero tudo que é meu Tudo que Deus Destinou pra mim Eu quero E eu não quero Seu impedimento Pro agir dele na minha vida Tudo que ele tem pra mim Eu quero Eu tenho fome Eu tenho fome Eu tô com fome Eu tô com sede de Deus E eu sei que ele contempla O coração faminto Eu sei que ele contempla O coração esfomeado Na presença dele O coração sedento por Deus Tem lugar dentro dele Gere dentro de você Um coração faminto Pela presença de Deus Amém Sabe por quê? Quanto mais vasilha Você tiver disponível Mais azeite vai ter pra você Aquela viúva Arrumou vasilhas Nos seus vizinhos E você tem dúvida Se Que Se ela tivesse Mais vasilhas ainda O azeite não pararia De correr de novo Porque ela tinha Muita vasilha Ela tinha muito pote Enquanto isso O azeite não pararia De correr Como tá o teu pote hoje? Você tem vários Outros Só tem um na sua casa Arruma aí pote Moça Arruma Vasilha aí Porque se você tiver Dez Ele vai encher dez Se você tiver vinte Ele vai encher vinte Se você tiver mil potes Na sua vida Ele vai encher mil potes Do azeite Do Espírito Santo Do Senhor Seja uma faminta Por ele Esse texto da viúva Me ensina várias coisas Uma Que o faminto Vê a glória de Deus Quanto mais vasilha Mais azeite Outra coisa que ele me ensina É o seguinte Que Deus Só revela O próximo passo Aos obedientes Vai lá pro versículo cinco Versículo cinco Diz assim Depois disso Ela foi embora Fechou-se em casa Com seus filhos E começou A encher As vasilhas Que eles traziam Porque no versículo quatro O profeta disse Eliseu Entra em casa Com seus filhos Fecha a porta Derrame daquele azeite E no versículo cinco Você vê Ela obedecendo A orientação do profeta O profeta Eliseu Deu uma instrução Clara Olha Você vai pra sua casa Você pega a vasilha Emprestada Se você não tiver A vasilha suficiente Você vai pegar A vasilha emprestada Mas você vai Colocar todas as vasilhas Pra que o azeite Desça E corre Deliberadamente O que ela fez? Muito sabiamente Foi lá e obedeceu Ei Só tem promessa Só tem milagre Pra aquela que obedece Você só sabe O próximo passo Se você obedecer Já viu quando a gente Fica totalmente perdido Perdido Totalmente Totalmente perdido Na nossa vida Já foi num lugar Gente Que você ficou Completamente Completamente perdida Você não sabia Se você tinha vindo De lá Daqui Você andou em círculos Você não soube De onde vinha Uma vez Eu fui pra igreja De Caxias Eu tava grávida Tava chovendo Era um sábado à noite Chovendo muito E eu tava sozinha No carro E aí eu fui pra lá Que eu tinha que cantar Mas vou te dizer O Waze Me pregou uma peça Nesse dia Porque ele me fez Andar em círculos Ele recalculava Toda hora Ele ficava sem sinal Eu fiquei desesperada Chegou uma hora Que eu parei Numa calçada Coloquei o pisca-alerta Liguei pro cara Eu tô em tal lugar Assim, assim Mas eu não tô Sabendo de onde eu vim Eu tô perdida Completamente perdida Eu não sei como é que faz Pra achar essa igreja O que que eu faço agora? Por que que você não tá aqui comigo? Ele falou Calma O que que o Waze Tá mostrando aí? Que rua você tá? Como é que é o nome dessa rua? Eu não sei Desesperada Completamente desesperada Recalculei o Waze Gente Fui devagarinho Chorando Por que que eu vi sozinha? Por que que o Caio não veio? Por que que eu não trouxe ninguém? E aí, né Grávida Você fica com as emoções Lá A flor da pele Mas ele recalculou Eu olhei pra ele direitinho E eu entrei nas ruas Eu cheguei na igreja Oito e meia Mais amém Era uma festa Então não tinha assim Um horário tão exato Glória a Deus Mas a coisa mais absurda A coisa mais horrível que tem, gente É você ficar perdido É horrível quando você fica perdido Mas aquela que obedece Não fica perdida A mulher virtuosa Que obedece Ela sabe o próximo passo A mulher sábia Ela conhece o próximo passo Ela não deixa A sua casa perdida Sabe quando é você Que precisa dar a palavra em casa? Muitas vezes A gente espera o marido A gente espera o pai A gente espera o homem da casa A gente espera a pessoa mais velha Mas muitas vezes É você que precisa Dar o norte espiritual Você que precisa Dar a direção E você só vai dar a direção Quando você for obediente E obedecer é chato, gente Fala sério Obedecer é tranquilo, gente Ah, gente É muito chato Senão não seria obedecer Senão não seria fazer Os meus desejos Cumprir os meus desejos Fazer aquilo que eu quero Isabela está agora Ela só come em pé E aí eu sento ela na cadeira E aí ela levanta Na mesma hora Se debruça na mesa Fica assim Debruçada na mesa E fica querendo pão Querendo tudo Debruçada na mesa Eu falo Filha, senta Aí ela senta Daqui a pouco ela E quer as coisas E aí eu só dou pão Só dou comida Quando ela senta Porque é muito chato obedecer Por que tem que ficar sentado? Se eu tenho um completo controle Da cadeira Eu não vou cair da cadeira Né? Ela acha que ela não vai cair Só que eu sei que ela vai cair Eu sou mãe Eu sou mais velha Eu sou mais madura do que ela Eu sei que ela vai cair da cadeira E muitas vezes Deus está falando assim pra gente Senta Senta aí na tua cadeira Senta Eu já falei pra você sentar Mas a gente cisma E ficar em pé na nossa cadeira Se debruçar sobre a mesa Mas ele é pai E ele sabe os planos que ele tem Ele conhece Ele é maduro Ele corrige Ele corrige a quem ama Obedece Porque é melhor do que sacrificar a moça Obedece O obediente sabe o próximo passo E aí eu percebi algo muito legal Aqui no versículo 1 Lê pra mim Lê comigo o versículo 1 Certo dia a mulher de um dos discípulos Dos profetas Foi falar a Eliseu Perceba pra quem ela pediu ajuda Pra quem que ela pediu ajuda Gente Pra quem que aquela viúva pediu ajuda Fala aí Para um profeta Que era reconhecido Publicamente Que era reconhecido por seu caráter Pela unção do Senhor Que estava sobre a sua cabeça Ela foi pedir orientação Pra aquele que realmente poderia ajudá-la A mulher virtuosa Sabe pra quem ela vai pedir ajuda A mulher virtuosa A mulher sábia Ela sabe pra quem ela vai pedir orientação Pra quem você tem pedido orientação Pra quem você tem exposto a sua vida Pra quem você tem exposto os seus problemas Tem mulher que conta os seus problemas Pra todas as pessoas No trabalho Na igreja Você sabe que você tem uma pessoa Pra expor os seus problemas E essa pessoa é a tua discipuladora A tua discipuladora Precisa saber das tuas dificuldades A tua discipuladora Precisa entender quem é você Porque ela precisa ser voz de Deus pra você A pessoa certa pra você falar É ela Não é pra qualquer pessoa Por mais que você fique aflita Por mais que o teu coração Esteja ali Totalmente desconjuntado As emoções Completamente descontroladas Não é pra qualquer pessoa Não se exponha Não exponha o seu marido Não exponha a sua família Não exponha você Exponha pra pessoa certa Aquela pessoa que vai te ajudar Amém? Essa palavra é pra alguém Com certeza essa palavra é pra alguém Não se exponha Amém? A mulher sábia Pede o conselho Pra pessoa certa E versículo 4 Depois entre em sua casa Com seus filhos E feche a porta Derrame daquele azeite Em cada vasilha E vá separando As que você for Enchendo Há poder liberado Há poder liberado Passar a sua porta Para as coisas exteriores E você vai buscar o teu Deus Você é construída Você é construída Você não imagina Que antes dele ser pronto Trabalharam ali De comunicação De entregar projeto De fazer residência Ninguém viu Ninguém viu ele no quarto É construída Quem é você no teu quarto Quem é você no teu quarto? Quem é você no teu secreto? Mas é engraçado Que muitos querem desfrutar Em público Daquilo que não construíram No secreto Muita gente Muita gente me para E me pede Para cantar Para dar oportunidade Para cantar Para pregar E aí eu falo assim Ótimo Você quer pregar? Você quer cantar? Vem nos cultos Toda quarta-feira Acontece seis horas Muitas vêm Muitas não vêm Porque não quer construir No secreto Ali no particular Aquilo que normalmente É visto no público Só que fica tranquilo Que ninguém dura muito No público Se não construiu No secreto Porque ninguém consegue Construir uma máscara Do evangelho Porque você coloca Até durante algum tempo Mas a máscara Rapidinho cai Porque isso é Sepulcro caiado E Jesus condena O sepulcro caiado Que por dentro É oco É podre Por fora está maravilhoso Por fora está lindo Cheiroso Cheio de flores Pintadinho Mas por dentro É podre Cheira ruim Cheira mal Não se vive Por muito tempo Escondido nas máscaras De uma espiritualidade Vazia Alguém que não foi Construído por Deus No secreto Não sobrevive Muito tempo No público Todas as coisas Serão trazidas à luz Por trás De um casamento Feliz Tem muito ajuste Os meus pais Fizeram no último Dia 29 40 anos de casados 40 anos Gente De casados E Eles sabem disso Eu falo pra todo mundo Que eles são A minha maior referência Porque eu sei Quem eles são Eles são A minha maior referência Mas por trás De um casamento Bem sucedido De 40 anos Tem uma mulher De joelho no chão Por trás De uma referência Por trás De um casal Que você ama Por trás De uma mulher Que você admira Tem alguém De joelho no chão Dobrado Pagando preço Mas olha Eu vou te dizer Como a gente vive hoje Num tempo de preguiça Sabe Porque dá trabalho Construir Dá trabalho Edificar algo Dá trabalho Ser referência Dá trabalho Ter uma vida Bem sucedida Como dá trabalho Mas muita gente Quer começar Por onde outros Estão terminando Muita gente Pode pedir oração Ah, passa um são Ah, transferência De um são Ah, Deus transfere sim Mas vou te dizer A unção maior É construída Dentro do secreto A transferência De um são Só vem oficializar Aquilo que foi construído No secreto Mas como somos Preguiçosas Como eu ouço Ah, eu tenho Tanta dificuldade De ler a Bíblia Ah, eu tenho Tanta dificuldade De ler Ah, gente Eu vou te dizer Quem é sedento Quem está sedento Pela glória do Senhor Quem está esfomeado Pela glória do Senhor Arruma um jeito Arruma um jeito Ouve a Bíblia Lê em pé Compra uma Bíblia Com letra desse tamanho Faz qualquer coisa Mas se o teu coração Está sedento Você será alcançado Com a glória Com a glória do Senhor Ah, Jesus Quer ser bem sucedida Pague o preço Quer ouvir a voz de Deus Seja intensa Na tua leitura Pela palavra Seja intensa Seja intensa Seja intencional Seja proposital Naquilo que você vai fazer Eu nunca vi uma geração Gente, tão preguiçosa Tão preguiçosa Mas sabe O que a palavra diz Ame ao Senhor Com todas as suas forças Não é ame ao Senhor Mais ou menos Não é ame ao Senhor Hum... Quanto você puder Ou quanto você estiver confortável É ame com todas as suas forças Sabe um atleta Pensa no atleta Quando ele vai Treinar para uma maratona Ou palavra que ele conhece É força Ou expressão que ele conhece É treinar até as últimas forças É dar tudo de si É o máximo que ele pode fazer Porque ele quer vencer a corrida Ele sabe o prêmio Que está esperando ele Vale a pena Treinar 14, 16 horas por dia Você pode ver No jornal tem Muitas histórias dessas Normalmente quando a gente está perto De Olimpíada ou de Copa A gente sempre ouve uma história dessa Que o ginasta treinou 16 horas por dia Como que ele está lá no pódio? Ele pagou o preço Mas a gente não quer pagar o preço Ei, a porta continua estreita A porta de entrada Numa igreja é larga Mas a porta de saída é estreita A porta de saída para o céu É estreita Os princípios não mudaram Os valores não mudaram Deus é o mesmo Pecado é pecado Pague o preço Ah, mas a célula Ah, esses dias eu ouvi Ai, meu Deus Ah, mas a célula é sexta-feira Sexta-feira é dia de eu namorar Ai, não dá Tá bom, quinta Ah, quinta-feira só tem a célula Que é longe da minha casa Não dá Tá bom, terça Ah, terça não dá É muito cedo É sete e meia Tinha que ser oito e meia Eu chego na faculdade Ah, meu Deus Não quer, né? Não, não quer Não quer Mornos Sabe o que Deus faz com os mornos? Vomitar-te-ei da minha boca Diz o Senhor Seja intensa Seja intensa Tudo que você pegar na sua mão Pra fazer Faça conforme as suas forças Faça intensamente Ou tudo ou nada Diz-se sim É sim É sim Se joga Faça tudo que você puder fazer Deus fez um grande trabalho Na criação do mundo, né? Ele trabalhou segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado Olha a criação Você acha que foi fácil? E no sétimo dia ele descansou Ele pagou o preço Ele também Ele também ralou, gente Porque eu vou te dizer Uma obra maravilhosa que nós temos Só pode ser obra do Criador Ele ralou Pague o preço Pague o sacrifício Só que é engraçado Quando o mundo desse O mundo do imediato, né? Das facilidades Aí você vai ler Perca cinco quilos em um mês Desinche em uma semana Né? Ou então Ah, modele o seu corpo em três meses É tudo muito fácil Nenhuma revista Nenhuma capa de artigo Diz Treine todos os dias Uma hora por dia Durante cinco dias por semana Ou três vezes por semana E durante um ano Você vai estar com o seu corpo Modelado, saudável Ninguém fala isso É sempre um mês Dois meses, três meses É o máximo que eu já vi, gente Porque é tudo muito rápido O mundo fast food Mas o evangelho Ele não se enquadra No mundo fast food O evangelho de Cristo Ele não se adapta Ao evangelho do imediatismo Ao mundo do imediatismo A sociedade imediata Ele não se enquadra nisso Não é fácil Ninguém Ninguém disse que ia ser fácil Mas olha Deus é Deus de relacionamento Deus deseja se relacionar com você Deus deseja que você conheça a palavra Deus deseja que você conheça a sua presença Sabe o que acontece com aquele Que não conhece a presença de Deus? Sabe o que acontece com aquele Que não conhece da palavra de Deus? Se deixa levar por qualquer vento de doutrina Qualquer igreja que abre Tem o mover Tem falar a língua Toda semana Ele, ah, pra lá que eu vou Ê Aí abriu uma outra igreja Que essa aqui já começou a me cobrar Abriu uma outra igreja Começou um mover aqui Ah, pra lá que eu vou Ê Não consegue se enraizar Não consegue plantar suas raízes Firmar suas raízes Porque não é firmado na palavra Porque não está atrás de Deus Está atrás de vento de doutrina Está atrás de mover Ninguém vive de mover Você vai mover Você vai viver pela palavra Você vai sobreviver Na palavra do Senhor Tem mover? Tem Tem Espírito Santo Abundante na sua vida? Tem Tem óleo danção? Tem Tem maravilhas impossíveis Na sua vida? Tem Mas tudo isso é construído No teu secreto Debaixo de obediência Com o coração sedento Baseado na palavra de Deus Gerem você Um coração faminto Pela presença Versículo 5 Pra gente terminar Depois disso Ela foi embora Fechou-se em casa Com os seus filhos Não, não é 5 não, gente É 1 aqui Teu servo, teu marido morreu E tu sabes Mas agora vem um credor Que está querendo Aí versículo 2 Eliseu perguntou Como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa? Ela respondeu Tua serva não tem nada Além de uma vasilha de azeite Gente, ela achou Que não tinha nada Ela achou que tudo Que ela tinha Não era suficiente Era muito pouco Mas pro servo De Deus Pro profeta do Senhor O pouco que ela tinha Ele que já tinha Visão espiritual Já estava vendo lá na frente O milagre acontecer Ele falou Não, não é pouco não É suficiente Um pouquinho de azeite É suficiente Na primeira semana De outubro Eu A gente falou aqui Muito sobre Cuidado do corpo mesmo, né? Cuidado do templo do espírito E no final Eu finalizei com a fé E eu falei do grão de mostarda Que o grão de mostarda Ele parece pequenininho E muitas vezes A gente meio que Torna o grão de mostarda Maior do que ele é E a gente fica pensando Nossa Eu acho que a minha fé É tão pequena Que não chega nem a ser Do tamanho de um grão de mostarda Quem não pensou assim? Se um grão de mostarda É capaz de mover um monte De um lugar pro outro Eu não tenho essa fé Capaz de mover esse monte Então a minha fé Não chega a ser do tamanho De um grão de mostarda Mas, ei Deus quer usar O pouco azeite que você tem A pouca fé que você tem Tudo que você tem É suficiente Aí eu cheguei hoje aqui Vem uma irmã querida, gente Enviada do Senhor E me presenteou Com essa caixinha Para a pastora Mari De Lucimar E é o que tinha aqui dentro Porque naquele dia Eu não consegui comprar Foi tão corrido O que tinha aqui dentro Grão de mostarda Porque o grão de mostarda Ele fala exatamente Do tamanho da fé que você tem Ou que você pode ter E o grão de mostarda E o grão de mostarda Significa que a tua fé É suficiente Para o agir do Senhor O teu pouco azeite É suficiente Para o milagre Você tem pouquinho azeite Na sua casa? Qual? Quanto de azeite você tem Na tua dispensa? Quanto de fé Resta aí no teu coração? É suficiente E eu quero agora Que a Ju vem aqui A Ju vai distribuir Um grão de mostarda Para vocês Porque isso fala Do tamanho do milagre Que Deus tem para você Fala Que você não deve Subestimar a fé Que você tem Que você não deve Minimizar a fé Que você tem Que tudo que você tem aí É suficiente Para o agir do Senhor É suficiente Para o teu milagre É suficiente Para um são vir Sobre a sua vida Que azeite você tem aí? Qual é a quantidade? É suficiente É o bastante Jesus multiplicou Pães e peixes Por uma multidão Milhares e milhares De pessoas Quanto ele tinha de início? Quanto ele tinha gente? Dois peixinhos Três pãezinhos Foi suficiente Sobraram doze cestos Cheios de pães Cheios de peixes Porque aquela Quantidadezinha Pequenininha Porque aquela Fezinha Pequenininha Porque aquele Grão de mostarda Foi suficiente Qual é o tamanho Qual é o tamanho Da tua fome? É pequenininha? É suficiente Qual é o tamanho Da tua sede Pelo Senhor? É pequenininha? É suficiente Já é o começo Já é um caminho Para você A viúva Via um pouquinho De azeite Que já ia acabar Mas Eliseu Contemplou O sustento Ele contemplou A bênção O azeite Em abundância Há momentos Em que as situações Nos levam A circunstâncias Semelhantes Da vida da viúva E a gente pensa Horas difíceis Em que a gente acha Que não resta mais nada Na nossa vida Não é suficiente Mas eu aprendo Nessa passagem Que se ainda houver Um pouquinho de azeite Na nossa dispensa Deus poderá usar Para nos projetar No caminho da vitória